Mapa de escolha da Detona é a grande final da Gamers Club Masters, edição de número 3. Atenta o controle do meio aqui, equipe da FN Gaming avança o varanda do Turtle pra já buscar o primeiro cânio. É justamente o PKL, ele tira ele do round. Já começou com o ante perfeito da Detona, né? Acabou a sua vida. Passagem pela varanda rápida, já tinha gente esperando e aí volta pro fundo, já tá de olho o Detona. Que isso, cara? Meu amigo, que round! 4 kills do Turtle! Não precisava, né rapaziada? É, ele que ficou um pouco apagado, um pouco sumido lá da...